É, Carlos Otávio, a vida tá melhorando, hein? Agora que você está no Simples Nacional, sua empresa vai poder crescer. Nossa, tá que é só alegria, hein, Carlinhos? É muito menos imposto. E a contribuição sindical? Também não precisa mais pagar, né, irmão? Diz, diz, fala aí pra mim. Será que você vai continuar feliz se não tiver um sindicato pra defender a sua empresa? Criação e ampliação do Simples Nacional, uma das muitas conquistas do sistema Fenacom, Sescap e Sescom para a sua empresa. Contribuição sindical? É muito mais do que uma obrigação, é um compromisso com o futuro das empresas brasileiras. Pense nisso.